Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, muitas de vocês me acompanham aqui no canal e já viu que eu utilizo no meu cabelo essa progressiva aqui, ó, a Select One da Prohal, tá? E me perguntaram no vídeo que eu fiz a resenha dela, quanto tempo durou pra você a progressiva Select One. Gente, eu tô usando a Select One já tem um ano, vai fazer um ano, porque eu retoca cada três meses, né? Essa daqui já é minha segunda, porque a primeira já acabou. Eu consigo usar três vezes, tá, gente? Cada pote desse eu uso três vezes. Então, gente, eu voltei aqui hoje pra falar pra vocês quanto tempo que a Select One dura no meu cabelo e também pra fazer um vídeo bem completão pra vocês, retocando o cabelo e tratando depois também, né? Usando um pós-química aí maravilhoso. Então, assim, gente, olha, eu fiz a minha progressiva foi bem quando tava aí no dia da Black Friday, tá? Então, gente, quando eu lembro de cor certinho, qual foi o dia exato que eu apliquei no meu cabelo a progressiva, eu vou lá no meu Instagram, vou olhar o dia que eu fiz um stories. Nesse dia que eu fiz a progressiva no meu cabelo, eu fiz um stories, né, com ela no cabelo, falando que eu tava fazendo a progressiva e eu lembro que foi no dia, assim, acho que foi um dia antes da Black Friday. Então, eu vou pôr na tela pra vocês verem, tá? Então, foi esse dia aí que eu apliquei no meu cabelo. Então, assim, nós estamos hoje, tô gravando hoje, gente, que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui. Hoje, gente, é dia 10 de março, tá bom? Então, do dia 10 de março pra cá, pro dia que eu apliquei, foi novembro, né, não vou contar novembro, porque foi no finalzinho do mês. Então, ó, dezembro, janeiro, fevereiro. No caso, nós estamos em março. Então, já tem três meses e alguns dias que eu fiz a progressiva Select One, tá bom? O passo a passo dessa progressiva já tem aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso você não viu ainda, tá bom? Meu cabelo... A primeira vez que eu usei essa progressiva no meu cabelo, meu cabelo tava super cheio, super cheio. Então, desde lá, eu percebi que meu cabelo, gente, com as duas progressivas, ele voltava na parte das pontas. E com a Select One, meu cabelo não voltou. Ele continua liso, aqui na parte, ó, lisinho na parte de baixo, tá? Mesmo sem chapinha, sem nada. E só onde cresce mesmo, na minha raiz, tá? Aqui pela câmera, gente, a câmera engana muito. Não mostra direitinho, sabe? Como que tá a minha raiz. Porque, assim, ó, eu pego, tá... O cabelo tá fofo, sabe? Fofo de raiz grande, né? Então, gente, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui atrás também, como é que tá. É porque o cabo do menino amassa e os onduladinhos, eles meio que dão uma disfarçada, sabe? Mas acho que vocês conseguem ver aí, ó. Então, gente, hoje é o dia, tá? De retocar. Só que como eu já tenho um vídeo no canal do retoque, eu meio que vou fazer, tipo, um resumo, tá? Eu não vou explicar pra vocês passo a passo, eu falando. Eu vou deixar o passo a passo passando, tipo assim, eu vou fazendo as coisas e vou deixar na tela pra vocês, tá? O primeiro passo, o que eu faço, que é lavar com anti-resíduo, tá bom? O shampoo anti-resíduo eu uso, gente, de qualquer marca que eu tenho em casa. Depois da progressiva, eu vou tratar o meu cabelo com esse kit aqui, gente, maravilhoso. Que é o kit Extreme Repair, da ProHal também. Gente, essa marca é maravilhosa. Isso aqui, pra você ter progressiva, é muito bom. E também tem um outro kit que eu fiz resenha aqui no canal, anterior, acho que no vídeo anterior. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês verem também. Que foi o kit Biomasque, que também é maravilhoso pra gente que tem progressiva no cabelo. A progressiva dura mais, o cabelo fica mais hidratado, sabe? É maravilhoso. E, gente, tem uma novidade pra vocês. Cara, eu consegui o cupom desconto. E vocês não imaginam quanto que eu consegui desconto pra vocês, gente. Não é 5% de desconto, não. Quanto que é, Fabi? É 10? Não é 10, amiga. Não é. É 15% de desconto, gente. Nossa, é muito desconto. Se vocês forem no site, comprar lá no site da ProHal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês no blog de informações. No final da compra, vocês colocam este código aqui, ó, que tá na tela, que é Fabi Araújo, tudo junto. Não esqueça que é Fabi Araújo com 2BY, tá? Então, Fabi Araújo, tudo junto, maiúsculo ou minúsculo. Mas, sendo Fabi Araújo, tudo junto, já vai servir pra você finalizar a sua compra lá no site da ProHal. Então, agora nós temos cupom pra vocês aí terem desconto, tá, gente? Eu fiquei muito feliz. Então, é isso, ó, eu vou usar esse kit aqui depois da progressiva, tá bom? Então, eu acho que hoje vai ficar top, hein, com o cabelo. Porque eu vou fazer a progressiva, já vou tratar, né, com um kit específico, que é pós-química esse daqui. Então, vai ficar maravilhoso. Então, gente, eu vou fazer as etapas aqui, tá bom? De lavagem, aplicação, secagem, pranchar, né? Depois vou lavar o cabelo com o shampoo, usar máscara, cocinador. E aí, eu finalizo junto com vocês, pra vocês verem o resultado final do meu cabelo, tá bom? Então, gente, ó, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí pra os próximos vídeos também, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.